é bom dia pessoal vamos de btc na manhã dessa quarta-feira 10 de maio agora na Espanha são meio-dia e 49 no Brasil 749 da manhã eu tô no gráfico semanal ancorado pela nossa salva de ver o ápice vocês vejam que aqui no gráfico semanal a gente tá desenhando ainda uma onda 4 o candle dessa semana tá vendedor a gente tinha desenhado um tendo levemente comprador na semana passada mas o que tá aparecendo é que a gente tava verificando aqui uma subfigura triangular aqui que a nossa onda 4 aqui no semanal então em algum momento a gente vai tentar e conseguir romper essa resistência no patamar de 30 mil dólares a gente chegou a fazer um topo em 31.035 na semana que começou em 10 de abril recuamos em algum momento a gente vai superar esse essa resistência brutal que já foi um suporte muito poderoso e agora tá se comportando como a nossa mais impactante resistência agora vou pular por quatro horas no quatro horas a gente segue desenhando uma cunha triangular a gente havia desenhado aqui um dois três dois que é dos compradores agora a gente tá recuando isso aqui vou até despoluir tá evoluindo por uma sub figura triangular na 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 base dessa figura triangular mais mais ampla porque no quatro horas os fundos estão ascendente o fundo do dia oito do dia oito de maio ficou em 27262 depois a gente protagonizou um fundo no dia 9 de maio em 27353 e até agora o fundo de hoje tá 27474 então a gente tá desenhando fundos ascendentes topos descendentes essa sub figura triangular logo na base dessa cunha mais ampla provavelmente vai fazer retornar a btc como um efeito elástico aqui no mínimo para o patamar da linha d'água sempre que a btc visita esse setor sobrevendido ela volta como não é feito elástico para linha d'água que essa linha magenta aqui ó visitou a região de sobrevenda vai voltar para a linha d'água volta aqui ó para linha d'água e é o que vai acontecer agora a gente a gente visitou essa região de extrema sobrevenda vai voltar para a linha d'água o o squeeze tá dando conta de perda desse ímpeto vendedor o macd de ontem de ontem para hoje fez cruzar exponencial curta contra a linha d'água lenta de baixo para cima agora eu vou pular para o gráfico diário da btc também tá desenhando fundos ascendentes a gente segue dando vigência a cunha triangular aqui no diário no gráfico intraday tá um reloginho vocês vejam que bate na up volta para ver o app bate na loja volta para ver o app daqui a pouco eu vou afetar sinais na sala de sinais no copo trade com certeza vai ser lucro dentro no bolso dos assinantes às vezes que pelo meu indicador o dia 9 future a gente vai ficar pipocando entre o patamar próximo da ver o app no intraday e a primeira lower em algum momento isso aqui vai tentar estressar a primeira up se a gente conseguir transpassar a ver o app mas tá um reloginho a gente tá pipocando aqui dentro de uma régua de volatilidade muito previsível por isso que tá bom de dar de treinar hoje daqui a pouco vou ofertar os sinais na seara fatica o a promotoria da Coreia do Sul congelou 176 milhões de dólares em ativos do infame fundador da terraform leves o do com que criou aquela sistemática de pesos e contrapesos nas com a sua stablecoin 100% algorítmica a UST que colapsou transformando em pó mais de 40 bilhões de dólares foram congelados ativos e propriedades que incluem residência do do com imóveis automóveis após a decisão do tribunal do com agora não pode mover ou vender os ativos bloqueados vamos ver a como isso vai se desdobrar porque tanto a jurisdição norte-americana quanto a jurisdição sul-coreana ambas estão pedindo a extradição do do com que foi preso na no país montenegro aqui na nos balcãs nos balcãs europeus e o marco legal dos criptoativos europeu aprovado pelo parlamento da zona do euro pode servir como modelo de regulamentação cripto nos Estados Unidos disse uma funcionária da Sec da Sec da Sec da Sec da União Europeia é norte-americana é a primeira vez que um alto funcionário da Sec a Hester Pierce afirma que o marco legal de criptoativos da União Europeia pode ser usado como modelo para para o marco legal cripto norte-americano e a Bainas quer conectar fundos criptográficos com capital institucional a Bainas lançou uma plataforma destinada a conectar capital institucional com fundos criptográficos apelidada de Capital Connect a plataforma define padrões de divulgação para os participantes do mercado que lidam com o tamanho permitindo que investidores investidores revisem informações de forma detalhada a Capital Connect é voltada para gestores de ativos e fundos corretores fundos de rede e famílias ou pessoas físicas com alto patrimônio provedores de de liquidez junto a grandes corporações enfim a a Bainas está criando uma plataforma para atrair o mercado capital institucional na Ceará Geopolítica e Finanças Internacionais os dados da inflação que saem é nessa quarta-feira vão ser um farol para o Fed que tá ponderando uma pausa na no rali de alta dos juros vamos ver como vão ver os dados da inflação nessa quarta-feira vai ter volatilidade no mercado e o custo é o seguro que que mede a a o apetite do mercado em relação ao risco de inadimplência norte-americana colocou os estados nos Estados Unidos de uma situação bizarra o custo Estados Unidos hoje está maior que o custo Brasil ou México ou seja o segundo mercado a chance dos Estados Estados Unidos não pagarem as suas obrigações ficou maior do que a chance do Brasil ou do México por exemplo de não quitar as suas obrigações os suaps de inadimplência de títulos do tesouro norte-americano disparam e atingem recorde ou seja é mais arriscado segundo o mercado comprar um treasurer norte-americano do que comprar uma nota do tesouro nacional brasileiro enfim é bizarro e os líderes de grandes bancos de Wall Street eles pedem que a razão volte e ilumine os políticos republicanos que estão criando uma série de problemas para a administração de Joe Biden conseguir chegar a um acordo para o aumento do teto do endividamento líderes de Wall Street alertam para consequências impensáveis e catastróficas se os Estados Unidos entrarem em defor generais de quatro estrelas e quatro estrelas estão dizendo que essa linha da morte que eles estão cruzando por assim dizer deixar os Estados Unidos a administração federal sem dinheiro é um risco tão bizarro que está ameaçando a segurança nacional e a soberania norte-americana vamos ver como isso vai se desdobrar e o a Rússia avisou que vai bloquear qualquer navio de grãos no mar negro a partir da próxima semana vamos ver se isso vai fazer colapsar isso eventualmente vai fazer colapsar e colapsar o preço do trigo principalmente no planeta gente a btc segue acumulando agora eu tô no gráfico de seis horas ancorado pela banda de ver o app mensal show de poluir aqui para gente poder analisar aqui no seis horas vocês vejam que a gente foi beijar aqui a a lower aqui da nossa banda de ver o app mensal e tá desenhando também uma figura triangular no mensal que provavelmente vai fazer a btc retornar vai fazer a btc retornar como não efeito elástico em direção a própria ver o app mensal que tá lá quase em 29 mil dólares como aconteceu na última vez que a gente visitou a lower ela voltou como não efeito elástico em direção a própria ver o app mensal é para lá que a gente tá indo depois de esgarçar aqui a lower a gente volta e busca a própria ver o app mensal no patamar ali próximo a 29 28 780 por aí daqui a pouco eu volto com a da xrp shiba inu vou fazer bairros com em trx polkadot kuzama que tem muita gente pedindo e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco